Você não vai acreditar nessas coincidências bizarras entre a Marília Mendonça e o Gabriel Diniz. Infelizmente, perdemos a Marília Mendonça no dia 5 de novembro. Porém, quando o Gabriel Diniz também faleceu, ele faleceu no dia 27 de maio de 2019. Que, no caso, é o mês 5. No último stories de Gabriel Diniz, ele estava usando um boné com a estampa xadrez. Consequentemente, no dia do acidente de avião da Marília Mendonça, ela também usava uma roupa xadrez. E isso tem a ver com essa bandeira aqui, que significa fim da linha ou final da chegada. Outra coisa muito bizarra também foi a queda dos aviões. Ambos aviões caíram na água. E essas coincidências bizarras não param somente neles. Além dessas coincidências entre eles, tem a ver com mais três pessoas que faleceram. Mas isso fica para um próximo vídeo, então já segue aí e comenta se você quer.